Fala galera do YouTube, hoje eu vou ensinar a vocês como ativar os mods do Minecraft que vocês instalam Vocês tem que ter o Block Launcher, não precisa ser o Pro, pode ser o Free Vocês vão ter que ter o Block Launcher e a versão do Block Launcher PD Agora a versão que o Block Launcher está pedindo é a 0.2.1 Eu estou usando a A11 para usar o T-Sense Craft Aí vocês vêm aqui nessa chavinha, Launcher of Pitchons Aí vocês nesse pacote de textura, vocês só usam se tiver textura no mod que você colocar Aí é obrigado a usar a textura Vocês vêm em Select e procuram a pasta que vocês colocaram o mod Vocês voltam, para ativar o mod vocês vêm no Enable Mod P Scripts Aí importar, local storage e a pasta que vocês colocaram aí Voltando nisso, esse Mening Addons, o único que eu usei ainda foi o T-Many Itens Aí eu ativei e apareceu o T-Many Itens Aí vocês clicam no Play, escolheu qualquer mundo E do jeito que tiver ensinado no vídeo em que vocês viram de como usar o mod que vocês instalaram Vocês vão usar do mesmo jeito na versão Se tiver a versão certa o mod vai funcionar muito bem E é isso que eu tenho para falar hoje galera Só vim divulgar também um canal de um amigo meu Se chama Cauã Ele ainda não criou, ele está vendo para criar o canal Depois de criar meus próximos vídeos eu vou divulgar na descrição Valeu galera e falou